e fala meus queridos tudo bem com você hoje eu vou mostrar como fazer aqui ó essa muda de mangueira e também de cajueiro queria mostrar aqui ó essa muda aqui está com uns dois meses mais ou menos essa aqui foi plantada recentemente e esse cajueirinho aqui ó tá com uns 10 11 dias também foi plantado olha coisa linda aqui então você vai aprender agora como fazer essas mudas aqui de maneira muito prática e fácil acompanha eu já tô aqui com a semente é o caroço da manga como você vai utilizar e também a castanha do caju para você fazer aí a sua muda então acompanha o meu vídeo aí gente então é isso aí eu queria primeiramente pedir para você se ainda não é inscrito nosso canal para se inscrever deixar o seu joinha se gostar do vídeo e também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo tá bom então vamos lá vamos mostrar aqui como fazer a sua muda de mangueira e de cajueiro para fazer a sua muda de mangueira você vai precisar de um caroço aqui ó esse aqui é um caroço de manga espada né eu já tirei isso aqui da casca para facilitar é ele nas para ele nascer mais rápido né você vai ter que retirar ele da casca aqui ó eu já trouxe cortado mas você vai cortar aqui ó você vai cortar bem aqui né pela pelo é esse acerozinho aqui você vai cortar bem aqui no cantinho aqui para não danificar o caroço você tem que tirar ele assim ó bem inteirinho sem danificar né e aí para plantar é muito fácil você vai ter que fazer aqui ó o seu substrato de preferência em uma terra que seja bem fofinha né essa aqui é uma terra de curral misturei com outra outra terra e aí você vai fazer o seguinte para você ter uma muda como essa aqui ó então você vai pegar o seu caroço que você retirou ali da casca e você pode plantar ele assim ó pode ser você pode plantar tanto assim deitado como também assim em pé eu costumo plantar assim antes você vai fazer aqui um buraco aqui ó na terra vou fazer um buraquinho assim ó e aqui você vai colocar vendo aí ó e em pé assim seu caroço de manga e aí é só cobrir é cobrir e aí depois você vai somente aguar esperar ele nascer é muito fácil e plantar ele vai ficar assim ó esse aqui tá com uns 15 dias mais ou menos aqui esse aqui já tá com dois meses então é muito fácil no saquinho porque fica bem melhor de depois você é retirar para plantar aí no lugar permanente né fica mais fácil de rasgar o saco e tirar né sem danificar a raiz então também nós vamos ver também na prática que e como você produzir aqui essa muda de cajueiro e essa aqui também tem mais ou menos dois meses então olha só você vai ver como é fácil também plantar mas para o cajueiro queria deixar uma dica aqui na extra eu tô aqui como algumas com essas castanhas e essa água aqui é para fazer um teste aqui aqui da castanha qual é a castanha é que está adequada né boa para você plantar então você vai utilizar aqui um recipiente com água vai pegar essas castanhas e algumas castanhas vai jogar aqui na água e aí você vai ver aqui que é que uma uma castanha boiou então essa castanha que tá boiando a castanha que boiar você vai tirar retirar ela tá vendo essa castanha que boia porque ela não serve para plantar não tá boa as demais ficou lá no fundo então essas castanhas aqui que afundou essas castanhas aqui que afundou você pode utilizar elas para plantar e então para plantar é muito fácil também você vai pegar sua castanha né da forma que ela nasce do cajua e você vai colocar lá nesta posição aqui ó aqui você tem também a terra tem que ser bem fofinha senão senão ela não vai nascer então você vai fazer aqui com o dedo um furozinho aqui no meio e vai colocar aqui a sua castanha tá vendo para cima do jeito que ela nasce no caju tá aqui você é só cobrir um pouco aqui para baixo e é só cobrir cobrir aqui ela cobriu aqui e é só ficar aguando né umas duas três vezes por semana só para manter a umidade e aí você vai ter também a muda assim como essa aqui ó isso aqui tá novinha plantada recentemente e essa aqui já tá com uns dois meses mais ou menos assim como essa mangueira também essa aqui mais nova é muito fácil é só manter a terra úmida e você vai ter aí plantas como essa aqui ó mudas de ligo qualquer muda que você quiser aí é muito fácil de plantar seja ela de abacate é qualquer muda você pode fazer aí na sua casa mesmo aqui nós estamos dando é fazendo aqui essa demonstração né do da mangueira e do cajueiro então viu aí como é fácil faça aí você mesmo sua muda é um abraço aí para você que acompanha aí meu canal giro no campo até o próximo vídeo aí se Deus quiser